O melhor teste caseiro para encontrar artérias obstruídas e entupidas. As estatísticas mostram que cerca de 85% das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em pessoas com mais de 65 anos. Em homens, o risco de infarto aumenta consideravelmente após os 45 anos, enquanto nas mulheres, o risco aumenta após os 55, 60 anos devido à redução dos estrogênios pós-menopausa. Agora, o verdadeiro inimigo da sua circulação, das suas artérias, é a aterosclerose, é a placa arterial. E o que muita gente pensa, enganadamente, de forma equivocada, é que o colesterol é o maior vilão. Mas o que realmente causa o infarto é a placa arterial instável. O que é a placa arterial? Ela é uma acumulação, um acúmulo de lipídios, colesterol, células inflamatórias, células mortas e fibrinas, que se formam na parede das artérias em resposta a processos inflamatórios crônicos. Quando essa placa se rompe, ela ativa a coagulação e forma um trombo, um coágulo, obstruindo a passagem do sangue e levando ao infarto ou ao derrame cerebral. Os fatores de risco principais para esse problema são hipertensão arterial, diabetes mal controlada, colesterol alto, tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse crônico, histórico familiar de doenças cardiovasculares, dietas ricas em gorduras trans, açúcares refinados, ultraprocessados, baixo nível de vitamina D, inflamação crônica de baixo grau, apneia obstrutiva do sono. Ou seja, tirando o histórico familiar de doenças cardiovasculares, todos os outros fatores de risco estão intimamente relacionados ao seu estilo de vida, aos seus hábitos. Tá bom? Para quem não me conhece, me chamo João Migóvis, que sou médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveita essa oportunidade e me conta se você tem algum problema cardiovascular e de que parte do mundo você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. E agora, como descobrir a placa arterial em casa? Simples. Utilizando o que chamamos do ITB, índice tornozelo braquial. Basicamente, o que você vai fazer é comparar a pressão arterial do tornozelo com a pressão arterial do braço para identificar se há uma obstrução arterial periférica, uma doença que está associada ao aumento de 3 a 6 vezes no risco de infarto e AVC. Então, como que você vai fazer? Você vai medir a pressão no seu braço e a pressão no seu tornozelo. O índice tornozelo braquial é o resultado da divisão entre a pressão sistólica do tornozelo. A pressão sistólica é a maior. Então, se a sua pressão é 120 por 80, a sistólica é 120. E aí você vai dividir pela pressão sistólica do braço. Esse índice avalia indiretamente a presença de obstruções ou rigidez nas artérias dos membros inferiores. E agora a gente vai entender o que cada faixa de resultado significa e também entender por que essa interpretação é feita assim. Então, pronto. ITB é entre 1 e 1.4. Então, se a sua pressão no tornozelo é igual ou um pouco maior do que a sua pressão no braço, isso é o esperado em artérias saudáveis. A gravidade naturalmente faz com que a pressão nos membros inferiores seja ligeiramente maior, porque é preciso mais pressão para manter o fluxo sanguíneo contra a gravidade. Isso é considerado normal porque artérias flexíveis e sem obstruções permitem uma boa perfusão, um bom fluxo sanguíneo nas pernas, refletindo uma pressão adequada e indicando que o sangue está chegando sem dificuldades, sem perder a pressão até as extremidades. Agora, se há uma pequena diferença entre a pressão do tornozelo e do braço, se a sua pressão do tornozelo está um pouco mais baixa que a do braço, isso não mostra uma obstrução clara, mas pode sinalizar estágios iniciais da doença arterial periférica. Então, se a conta deu entre 0,91 e 0,99, isso pode refletir a presença de placas iniciais ou de uma leve perda de flexibilidade nas artérias. Nessa fase, muitos pacientes não sentem sintomas, mas já pode haver uma redução do fluxo sanguíneo em atividades que exijam mais, como caminhadas longas. Agora, se a pressão do tornozelo está significativamente menor do que a do braço, ou seja, se o índice tornozelo braquial está abaixo de 0,9, isso indica que existe uma obstrução parcial ou completa nas artérias das pernas, reduzindo o fluxo sanguíneo para essa região. Placas de gordura ou calcificações dentro dos vasos impedem a chegada do sangue às extremidades com a mesma pressão. Isso pode causar dor ao caminhar, que a gente chama de claudicação intermitente, pé frio, cicatrização lenta, úlceras, perda dos pelos da região do tornozelo, e pacientes que têm índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, têm um risco de 3 a 6 vezes maior de infarto e AVC. Agora, e se a pressão do tornozelo aparecer muito mais alta do que a do braço? Isso é um sinal de alerta. Isso não significa boa circulação. Então, se dividindo a pressão do tornozelo pela pressão do braço, você encontra um número acima de 1,4, isso pode indicar que as artérias estão rígidas demais para serem comprimidas pelo medidor. E isso acontece pela calcificação da camada média da parede arterial, um processo chamado esclerose de Monkberg. Essa rigidez impede a leitura correta da pressão, fazendo com que o aparelho registre uma pressão artificialmente alta. Artérias calcificadas podem levar a uma perfusão inadequada, mesmo sem obstrução visível, e estão associadas ao maior risco de doenças cardiovasculares, insuficiência renal e diabetes mal controlado. Tá bom? Resumo da ópera aqui. Você vai medir a pressão do seu tornozelo, a pressão do seu braço. Se for entre 1 e 1,4, normal. Entre 0,91 e 0,99, atenção, possível obstrução. Se for abaixo de 0,9, busque atendimento. Isso já indica a presença de uma obstrução moderada grave. E se for acima de 1,4, também indica a presença de calcificação arterial. Lembrando, o índice tornozelo braquial alterado é um sinal de alerta cardiovascular. Não se trata de um problema nas pernas. É um indicador de aterosclerose generalizada, coronárias, cérebro, órgãos vitais. Em caso de um índice tornozelo braquial muito baixo ou muito alto, procure atendimento especializado com o cardiologista ou com o angiologista para fazer investigações complementares, como ecocardiograma, teste ergométrico, doppler de membros inferiores ou até mesmo a angiotomografia. Por quê? A doença arterial periférica, a DAP, é um sinal de alerta de aterosclerose sistêmica e é caracterizada pela dificuldade de passagem de sangue para membros inferiores. Causando dor nas pernas ao caminhar, queda de cabelo nas pernas, cicatrização lenta, pé frio ou cianótico, aquele pé azul, e em estágios graves pode até mesmo exigir necrose e amputação. Quem tem doença arterial periférica tem maior chance de ter placas instáveis nas coronárias e artérias cerebrais que pode levar a um infarto ou a um derrame. Como reverter ou estabilizar a placa arterial? Embora placas muito calcificadas não sejam fáceis de reverter, a placa instável pode ser reduzida e estabilizada. geralmente, um dos objetivos é manter o LDL baixo e para isso, geralmente, a medida é o uso de estatinas ou exetimib ou inibidores da PCSK9 ou mudanças do estilo de vida que eu ensino no meu livro Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Segundo passo, além de controlar o colesterol, reduzir a inflamação, como? Atividade física, dieta anti-inflamatória, que eu também mostro aqui no meu livro Código da Longevidade. Terceiro ponto, controle da glicemia, menos carboidratos refinados, menos farinhas brancas, mais alimentos de baixo índice glicêmico, coisas que eu também abordo no Código da Longevidade. Quarto ponto, perda de peso. Outra situação que eu abordo no livro Código da Longevidade. Da mesma forma que eu também abordo, o quinto ponto, que é parar de fumar e evitar o álcool em excesso. E o sexto ponto, que é corrigir deficiências vitamínicas e de minerais. Vitamina D, magnésio, ômega 3, coenzima Q10, podem ser grandes aliadas no tratamento dessa doença. E você precisa ler o meu livro Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Livro esse que vai ser excelente para melhorar a sua saúde cardiovascular, a sua saúde como um todo. Lembrando, versão física, R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro. Versão digital, R$ 39,90. Na compra de qualquer uma das duas versões, você recebe um super desconto para adquirir o meu segundo livro, Segredos da Circulação, onde eu mostro os 50 melhores alimentos para limpar veias e artérias. Tá bom? Não espere o infarto para cuidar do seu coração. O livro tá aí. Link na descrição e link nos comentários fixados. A avaliação precoce com esse exame simples do índice tornozelo-braquial pode fazer a diferença entre a vida saudável e um evento cardíaco fatal. A informação certa, na hora certa, salva vidas. E é por isso que eu te peço para curtir esse vídeo, para ajudar o algoritmo a entender esse conteúdo como relevante e distribuir para mais pessoas. Principalmente aquelas que não têm acesso a médicos, hospitais e planos de saúde. Ok? Você não precisa de uma consulta, de um exame, de um consultório para começar a cuidar da sua saúde. Você precisa de conhecimento e colocar em prática esse conhecimento. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, especialmente aqueles com mais de 50 anos e aqueles que você quer ver bem e que você quer ver com muita vida, muita energia e muita saúde. Tá bom? Continue comigo e assista esse vídeo aqui onde eu falo sobre os melhores olhos para melhorar a sua circulação e esse vídeo aqui onde eu falo sobre frutas que também combatem a má circulação. Até daqui a pouco.